Fala galerinha do canal, vemos aqui pedir a vocês e se inscreva no novo canal CBJ Portal de Notícias Original. Deixar o link do canal na descrição e nos comentários, pois não postaram mais vídeos de notícias. Nesse canal o caos da diretrizes do Youtube, venha participar da nossa família CBJ Portal de Notícias Original e ver o que acontece no mundo do crime do nosso país. Deixarei o link do novo canal na descrição e nos comentários. Até a próxima, fica com Deus. Tchau, tchau.